Pagar as suas contas agora ficou mais fácil, contas de água, luz, telefone e todas aquelas que contenham códigos de barra. Pague fácil, de segunda a sexta, sem fechar ao meio-dia, na Avenida Cisbrasil 353. Durante a audiência pública na Câmara de Vereadores de Tapes, o prefeito Silvio Rafael anunciou que não dará seguimento na ordem de serviço que alteraria a jornada de trabalho dos servidores do Hospital Nossa Senhora do Carmo no próximo sábado, 1º de agosto. A proposta era de alterar o horário dos servidores, criando um terceiro turno de trabalho, com jornadas de oito horas e uma hora de intervalo. A ordem de serviço que foi fixada nos murais do hospital desagradou o funcionalismo, mobilizou os servidores e o Sindicato dos Municipários de Tapes, que procuraram o Legislativo Municipal para tratar do assunto. Na audiência pública promovida pelo Legislativo, diversas autoridades do município e representantes dos servidores e do Sintapes participaram de forma ativa, com manifestações de ambos os lados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto